Fala galera, aqui quem fala vagabos, mandamos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje, curiosidade, mais um vídeo aí de Top 10 E dessa vez o tema do Top 10 é as mochilas mais bonitas do Fortnite Battle Royale Mochilas não, os acessórios para as costas, tá ligado? Porque tipo assim, eu coloquei no título mochilas, porque senão fica muito gigante acessórios, barras, costas Então, certo, eu coloquei mochilas, ok? Então isso inclui todos os tipos aí de mochilas que tem no game Me lembrando que essa é a minha opinião, ok? Essa é a minha opinião, não tem nada a ver se você acha mais bonito todas as mochilas, ok? Você não precisa concordar com essa lista, certo? Bom, na décima colocação eu coloquei a mochilinha do Rex, da skin do Rex Que é a parte de trás do Rex, mano, eu achei bem da hora essa mochilinha até Pra falar a verdade, eu não curto tanto a skin do Rex, mas a mochilinha eu gosto Eu já vi vários streamers usar essa mochila com algumas skins e realmente combina, mano É bem da horinha, não é? Uma mochila aí de se jogar fora Parece tão ligado, né? Mochila você não compra diretamente na loja Você ganha comprando uma skin Ou seja, você compra a skin do Rex por 2.000 V-Bucks e você ganha a mochila junto, ok? Então essa mochila, digamos que custa 2.000 V-Bucks, tá ligado? Bom, na nona colocação eu coloquei o laço do ursinho carinhoso, mas é do ursinho lá, rosinha, tá ligado? Mano, que laço da hora Eu achei muito massa com o ceifador Eu já vi muitos streamers usar esse lacinho com o ceifador e combina muito Porque é da cor preta e eu acho bem da hora esse conjunto, né? De preto com preto, eu curto muito Mas lembrando, né? O ursinho também custa 2.000 V-Bucks Então para você conseguir esse lacinho, você teria que comprar a ursinha, né? 2.000 V-Bucks, mano, você é louco, mano? É V-Bucks pra caramba, certo? Então, tipo assim, se fosse separadamente na loja, eu até pensaria em comprar Mas como é junto com a skin, né? Tipo, é muito caro, aí fica mais difícil, né? Mas a skin da ursinha é legal, né? Então até que vale a pena Na última colocação, eu coloquei a bandeirinha da skin do Wukong, mano A bandeirinha eu acho muito da hora, a bandeirinha royale que o Wukong usa nas costas A skin do Wukong eu também não acho pra lá de da hora Mas a bandeirinha, mano, combina demais com várias skins Eu já vi um streamer usar essa bandeirinha na skin da gente de elite Mano, fica muito top E é uma mochila, digamos que unissex, né? Você pode usar tanto em skins masculinas, quanto em skins femininas Combina com os dois Isso eu acho muito da hora nesse tipo de mochila, né? Você não precisa ficar escolhendo Ah, esse cara aqui não combina com essa mochila Não, a bandeirinha do Wukong, mano, combina com quase tudo Por isso que ele está aqui na oitava colocação Na sétima colocação, eu coloquei a mochila do Raptor Da skin do Raptor Que também é 2.000 V-Bucks, né? Para você comprar a skin E a do Wukong também é 2.000 Tipo, até agora só teve skins lendárias aí nessa lista Eu fiz um vídeo aí, né? Falando das melhores skins E, tipo, não tem muita lendária que eu realmente gosto das skins Mas as mochilas das skins lendárias é muito top, né? A maioria eu gosto bastante E a mochila do Raptor não é diferente Tem uma pá, né? No lado da mochila Tem também aquela paradinha para você beber água E, mano, é uma mochila bem característica de aventureiro, né? E combina com vários personagens Tanto masculinos, quanto personagens femininos aí Eu gostei muito dessa mochilinha do Raptor E da skin também, né? Então, o conjunto aí vale 2.000 V-Bucks Agora que na sexta colocação Eu coloquei o acessório das costas Do Cavaleiro Negro, mano O escudo do Cavaleiro Negro É a única mochila dessa lista que você não consegue mais Na loja, né? Você conseguia o Cavaleiro Negro na categoria 70 Do passe de batalha da temporada 2 Quando você conseguir o Cavaleiro Negro Você irá conseguir esse escudo Das costas dele Que é muito da hora, mano Esse escudo eu gostei muito Ele é todo pretão Ele combina com vários personagens também Eu gostei muito, né? Não tem nem o que falar Mas, infelizmente, não tem mais como conseguir Esse escudo Já que o Cavaleiro Negro nunca mais Irá aparecer no Fortnite E eu acho, né? Tomara que não Porque eu quero muito o Cavaleiro Negro de volta Entrando agora no top 5 Na quinta colocação Eu coloquei não muito diferente aí Do escudo do Cavaleiro Negro Eu coloquei o escudo da Cavaleira Rubra Essa sim você comprava na loja Porém, essa skin nunca mais apareceu aí no jogo Porque ela foi característica aí da segunda temporada Já que era nesse escudo medieval Então, a Cavaleira Rubra Era 2.000 V-Bucks na loja Era uma skin lendária Muito bonita essa skin E com ela você conseguia o escudo, né? Que é muito parecido aí com o escudo do Cavaleiro Negro Porém, é vermelhinho E eu gostei mais desse aqui Porque combina mais, na minha opinião, assim Com as coisas Eu gostei muito desse escudo vermelhinho Na verdade, esses dois escudos Eu gostei muito, assim Porque eles combinam com tudo, sabe? Não tem uma skin que você coloca o escudo Ficar realmente muito feio Já tem aqueles escudos lá Das outras skins do passe de batalha da temporada 2 Que ele é azul com branco Eu não tô lembrado de quais skins Qual o nome das skins Mas é aqueles Cavaleiros também Enfim, aquele escudo eu já não gosto tanto Porque azul e branco Não fica tão da hora assim nas skins Mas vermelho e preto Eu acho que são cores que combinam Com muitos personagens aí no jogo Por isso que está aqui na quinta colocação O escudo da Cavaleira Rubra Agora na quarta colocação Eu coloquei a guitarra da skin da Roqueira A skin da Roqueira faz um bom tempo Já que eu não vejo na loja falando nisso Ela custa 2 mil V-Bucks também Mano, só teve skin lendária aqui na lista Só skin lendária até agora, mano Que a skin da Roqueira é uma skin muito bonita Daquela garota lá com cabelinho rosinha Curtinho Então, ela tem uma guitarra nas costas Que eu achei muito massa essa guitarra Ela é da cor rosa E, mano, não tem muito o que falar Essa guitarra eu achei muito linda E, na minha opinião, combina com muitas skins também A maioria, na verdade, né Dessas mochilas que eu coloquei aqui Combinam com muitas skins Por isso que eu gosto tanto Pelo fato de combinar com quase todas as skins do jogo, né E essa aqui da guitarra não é diferente, mano Muito linda E eu acho que a maioria das pessoas também gostam aqui da guitarra, né Que a Roqueira usa nas costas Muito bacana mesmo Agora, entrando aqui no pódio Na terceira colocação Das melhores mochilas do Fortnite Battle Royale Na minha opinião Eu coloquei a mochila do Corvo Outra skin lendária, mano Só skin lendária, né A skin do Corvo tem uma mochila Que é Parece uma gaiola, mano Com umas penas ali de corvo Muito louca Essa mochila Na minha opinião Combina com muita coisa também, né Pelo fato de ser preta E tudo mais E eu já vi essa mochila Na skin da gente de Elite Que também combina muito com Aquelas bandeirinhas do Wukong Ela combina demais, demais, demais Com essa mochila aqui Do Corvo Sério Na minha opinião Combina até mais que o Corvo, sabe Não sei porquê Eu acho muito da hora A gente de Elite com a mochila do Corvo, né Eu não tenho o Corvo no meu inventário Mas eu já vi pessoas usando Essa gente de Elite com a mochila dele, né E, mano 2.000 V-Bucks Você compra o Corvo E você também desbloqueia essa mochila O Corvo já é muito da hora, né E a mochila também Então, digamos que é um conjunto Que vale a pena aí Por 2.000 V-Bucks Obviamente, na minha opinião, certo E agora, na vista e colocação A segunda mochila mais bonita do jogo Na minha opinião É a mochila Bright Bag Que você ganha comprando a skin do Bright Gunner, né Que custa 1.500 V-Bucks Uma skin épica da loja Finalmente uma skin que não é lendária Mano, só teve skin lendária Até agora, praticamente E, mano Essa mochila teve uma polêmica Um tempo atrás Que você conseguia ela fazendo Abrindo 3 lamas Numa mesma partida Ou você tinha que fazer parte Da equipe da Epic Games Era, digamos que um mistério Essa mochila Porém, até fiz um vídeo, né Falando dos itens mais raros do jogo Quando essa mochila Não tinha sido lançada ainda E logo depois que fiz o vídeo Ela acabou sendo lançada no jogo Junto com a skin do Bright Gunner E, mano, essa Bright Bag É muito linda Porque eu curto bastante A skin da Britch Bomber, né Que é aquela garota lá Com unicórnio no peito Tem o cabelinho rosa Então Essa mochila é muito da hora, mano É coloridinha Eu acho bem da hora Essa parada, tipo Meio que fantasiosa, sabe De corzinha Unicórnio Eu acho que fica legal Nessas skins E a Bright Bag Eu acho muito bonita, mano Sério Que mochilinha linda Eu já vi ela sendo usada No Omega Eu curti muito Ela no Omega, cara Essa mochila É top demais, né E agora Na primeira colocação A mochila O acessório das costas É mais bonito aqui Do Fortnite Battle Royale Na minha opinião Não poderia ser outra, né A não ser As asas do anjo As asas da skin Do guarda do amor, mano Que é uma skin lendária também Que já faz um bom tempo Que eu não vejo na loja Falando nisso E que, mano Eu vou falar a real Muitas pessoas compram A skin do anjo Só por causa Das asas Mas pra mim Não vale muito a pena Porque, por exemplo Eu não gosto tanto assim Da skin do anjo Então não valeria a pena Eu comprar a skin Só pra ter a mochila Pro 2000 V-Bucks Se fosse mais barato Eu até comprava Mas como essa lista Aqui é de beleza Não importa o preço, né Então As asas do anjo Estão aqui na primeira colocação Porque é muito linda As asas Sério Eu acho que eu não vi Ninguém no jogo Que olhou pras asas E falou que Que mochila feia Porque ela combina Com todas as skins E fica da hora Em praticamente todas As skins É muito difícil De achar uma skin No jogo Que fica feia Com essas asas Obviamente que Na minha opinião Essa lista é baseada No meu gosto Mas eu creio que a maioria Também do pessoal Gosta das asas Porque eu já vi relato De muita gente Que comprou Só por causa das asas Eu comprei a skin do anjo Só pelas asas Tem que ter V-Bucks Para fazer isso Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo A minha lista De top 10 Das mochilas mais bonitas Do Fortnite Battle Royale Lembrando que essa lista Foi baseada na minha opinião Beleza Então se você não concordou Com a lista Tudo bem Não tem nenhum problema E aproveite e comente Embaixo a sua lista Das mochilas mais bonitas Do jogo Na sua opinião Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like Que não custa nada Me ajuda muito Beleza Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.